Para todo mundo, primeiro eu gostaria de agradecer ao José Vicente pelo convite para participar desse evento. É um grande prazer. Esse monte de estudantes aqui está ao lado também de duas pessoas que são tão admiráveis. E o título da minha fala hoje, então, é genes, genomas, hologenomas e o conceito de indivíduo no contexto da evolução biológica. De uma certa forma, é uma continuação da palestra do professor Aldo de ontem. Bem, a virada do século XX para o XXI trouxe uma série de inovações tecnológicas, tanto na geração como na análise dos dados biológicos. E uma metodologia bem importante, que vocês talvez já conheçam, é a tecnologia de sequenciamento em massa do DNA, que permite hoje a gente sequenciar simultaneamente os genomas completos de diversos organismos a partir de uma única e, às vezes, uma pequena amostra. Então, essa tecnologia associada a outras mudanças levaram ao surgimento de uma nova disciplina dentro da genética, que a gente chama de genômica, que é justamente o estudo desses genes todos de um organismo funcionando de uma forma integrada. Então, vocês devem imaginar que isso, de uma certa forma, revolucionarizou a forma de pensar a genética. E, na biologia, de uma forma geral, a gente pode também dizer isso, que a biologia do século XX, ela era uma biologia do ser e estar, e uma biologia das coisas, enquanto que a biologia do século XXI é uma biologia do vir a ser, do tornar-se, e uma biologia das relações. Então, houve, particularmente na área da evolução biológica, uma série de mudanças de paradigma. O professor Aldo discutiu bem isso ontem. E uma das questões bem importantes da teoria evolutiva, que envolve uma mudança de paradigma, é a questão da herança das características. Quais são as características que são herdáveis? Na realidade, a teoria sintética da evolução, que foi posta, então, na primeira metade do século XX, ela era extremamente focada nas mutações que ocorrem nos genes. E isso é algo muito importante, a hereditaridade das características, porque, para evoluir, uma característica necessariamente tem que ser herdável. Então, isso é, na verdade, o coração da teoria evolutiva. Mas, hoje, a gente sabe que existem outros mecanismos de herança, outras formas de herança, que não são necessariamente dadas por mutações que ocorrem nos genes. E eu vou dar nesse ponto, no final da minha apresentação, mas, na realidade, o foco da minha apresentação é um assunto relacionado, que desemboca na questão da herança, que é o conceito de indivíduo. Então, a individualidade biológica, intuitivamente, ela pode ser observada sob vários aspectos. Existe uma individualidade anatômica, que permite a nós facilmente identificar e diferenciar os indivíduos uns dos outros aqui dentro desse auditório, por exemplo. Existe também, nesses indivíduos, uma unidade fisiológica, os órgãos que funcionam coordenadamente dentro desse indivíduo. Existe também uma identidade ontogenética, ou uma unidade ontogenética. Todos nós derivamos de um ovo que foi fertilizado, que deu origem ao zigoto, ao embrião, e, finalmente, um indivíduo adulto, se desenvolveu num adulto. Esses indivíduos biológicos também são indivíduos do ponto de vista imunológico, diferentes uns dos outros. O sistema imunológico serve justamente para isso, para distinguir aquilo que é estranho ao indivíduo. A gente não pode trocar partes entre os indivíduos sem enfrentar os obstáculos do sistema imunológico. E isso se deve ao fato de que os indivíduos são geneticamente diferentes. Então, nós somos todos combinações diferentes, alternativas, dos genes dos nossos pais. Isso se deve ao fato, então, de que na reprodução sexuada ocorrem lá uns mecanismos que geram uma diversidade genética imensa. E essa diversidade genética é que vai ser, então, o substrato para as mudanças evolutivas. Principalmente, o foco central da teoria que a gente conhece hoje é a ação da seleção natural. Então, o indivíduo evolutivo é aquele indivíduo que é o sujeito que é beneficiado pela seleção natural. Ocorre que nós não estamos sozinhos. Isso é um certo conforto para a gente. Então, se a gente tomar, por exemplo, um cupim, esse ser que está mostrado aqui, ele não consegue sobreviver sozinho. Na realidade, um cupim, para sobreviver, necessita estritamente de uma série de micro-organismos que ocorrem no intestino dele, que são absolutamente necessários para que o cupim faça a digestão do alimento. O cupim não vive sem os seus simbiontes, que é chamado de a microbiota associada ao cupim. E esse novo indivíduo, então, esse ser que, na verdade, é o conjunto entre o hospedeiro, as células do seu hospedeiro e os seus micro-organismos associados, é a chamada de holobionte. Esse termo já foi cunhado há algum tempo atrás. Então, a genômica, essa nova disciplina da genética, permitiu agora a gente identificar e caracterizar esses seres que vivem com todos os diferentes tipos de hospedeiros que a gente encontra no mundo vivo, plantas, animais. E a gente, então, pode considerar que um holobionte desses, que contém uma gama enorme de micro-organismos, só para a gente ter uma ideia, por exemplo, nos humanos, se estima que pelo menos 50% das nossas células sejam, na verdade, células de bactérias ou de micro-organismos que vivem com a gente. E que cada indivíduo, cada ser humano pode portar, nessa microbiota, até 160 espécies diferentes de bactérias. Para a gente ter uma noção da grande diversidade e da importância das células desses micro-organismos no nosso corpo, no indivíduo. Então, esse conjunto de seres, todos eles possuem genomas, e esses genomas funcionando de forma integrada, relacionada uns com os outros e com o hospedeiro, é a chamada, então, de um hologenoma. Para a gente ter uma ideia da importância do hologenoma, eu uso como exemplo, desculpe, esse pequeno inseto, um afídeo, um pulgão, que é um inseto que suga a seiva das plantas. Então, os pulgões, de uma forma geral, eles não fazem sexo, eles não se reproduzem de forma assexuada. Eles se reproduzem por um mecanismo que a gente chama de partenogênese, onde fêmeas dão origem a fêmeas. Então, as populações são quase todas compostas por fêmeas, os machos são raros. E essas fêmeas são geneticamente idênticas, porque como a reprodução é assexuada, as novas filhinhas que são geradas são idênticas à mãe. Então, as populações de afídeos não têm variação genética. No entanto, a gente observa aqui nessa figura, que esses dois afídeos, eles são fenotipicamente diferentes. Eles são da mesma população e pertencem à mesma espécie. Então, foi descoberto que, na realidade, essas diferenças fenotípicas no padrão de cor desses cupins, cupins, desculpe, pulgões, um mais esverdeado, o outro mais alaranjado, se deve à presença de uma bactéria chamada de riqueticella, que produz uma substância chamada de quinona, e essa quinona dá uma coloração esverdeada ao pulgão. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é, muito embora os pulgões, a população de pulgões, não tenha variação genética, se a gente considerar o indivíduo como sendo composto por uma única espécie, o pulgão, se a gente considerar o holobionte, a gente consegue perceber onde é que está a variação, a variação fenotípica e a variação genética. Bom, mas essa questão, então, do holobionte ter características que não estão necessariamente postas no genoma do hospedeiro, levanta uma questão de como é que essas características que vão se expressar no fenótico, como é que elas são transmitidas. Então, no caso do pulgão, esses simbiontes do pulgão são essencialmente transmitidos de forma vertical, da mesma forma que os genes do próprio pulgão. Os pulgões possuem no seu abdômen, na sua cavidade abdominal, células chamadas de bacteriócitos, cuja função é exclusivamente abrigar esses simbiontes que são absolutamente necessários para a sobrevivência do pulgão. Então, a bactéria mais importante nesse sentido, que é mais abundante nesses bacteriócitos, é uma bactéria chamada de Buchnera. Essa bactéria é encarregada de sintetizar os aminoácidos que são essenciais para o afídeo e que são raros na seiva das plantas da qual o afídeo se alimenta. E, bem, toda vez que a mamãe afídeo produz um ovo, essas bactérias têm que ser translocadas do bacteriócito para o ovo, garantindo, assim, a transmissão desses simbiontes da mãe para as filhas, da mesma forma que os seus próprios genes, que os genes do próprio afídeo. Então, isso é uma transmissão vertical e existem outras formas de transmissão vertical diferentes dessa que a gente conhece para os afídeos. Então, eu trouxe aqui um outro exemplo de uma outra forma de transmissão vertical também num inseto que suga a planta, só que dessa vez um percevejo, é um hemíptero. E, nesse caso, a transmissão vertical é interessante porque ela se dá através dessas cápsulas. Quando as fêmeas colocam os ovos delas, que são essas estruturas aqui, são ovos de onde eclodiram essas ninfas, logo que as ninfas eclodem, elas se alimentam dessa massa, dessas cápsulas, que contém os simbiontes necessários para que essas ninfas possam digerir o alimento. Então, também é uma forma de transmissão vertical. Na espécie humana, por exemplo, a transmissão vertical de simbiontes se dá na hora do parto natural ou através da amamentação. Então, a gente tem transmissão vertical acontecendo de diferentes maneiras. Mas existe também uma outra forma de transmissão de simbiontes que a gente chama de horizontal. e esse é um exemplo bem curioso que eu trouxe, que é o da bioluminescência de uma lula. Essa lula produz luz e ela ocorre no Havaí. É uma lula bem pequenininha e a produção de luz nessa lula não é feita nas células da própria lula, mas sim da parte de bactérias, uma espécie específica de bactéria chamada Vibrio fischeri, que essa lula abriga num órgão especial que ela tem, que é chamada de câmara luminosa. Só que, nesse caso, essas bactérias não são verticalmente transmitidas. Elas precisam, toda vez que uma lula nasce, ela precisa adquirir essas bactérias do ambiente. Então, quando a larva é bem pequenininha, cerca de 2 milímetros de tamanho, ela começa a fazer o movimento dos seus cílios e, com esse movimento, ela vai atraindo as bactérias para as proximidades de um opérculo, que vai dar nessa cavidade, que é o órgão luminoso. Além disso, a lula cria um ambiente inóspito para as outras bactérias que não sejam Vibrio fischeri. Ela produz um mico, um mico, e esse mico atua como um filtro, onde só a Vibrio fischeri sobrevive de forma que ela pode penetrar e acumular aqui nesse órgão luminoso, dando luz. A luz é bem importante para a lula porque, com isso, ela fica menos perceptível para o predador. Quando ela se locomove no fundo do mar e ela emite luz, ela não produz sombra no sedimento. Então, ela fica mais difícil de ser detectada pelo predador. Então, é uma simbiose muito interessante e a curiosidade é justamente o fato de que toda vez que a lula nasce, ela tem que adquirir esse simbionte do ambiente. Então, se a gente for resumir os ciclos de vida dentro de um holobionte, a gente tem um ciclo de vida principal que é o do próprio hospedeiro que atua como uma linha mestra e a gente tem todos os simbiontes associados a ele. Os simbiontes que são verticalmente transmitidos, eles têm uma interação mais íntima, mais estreita com o hospedeiro. Por isso, o ciclo aqui está representado como uma catraca. Esses simbiontes tendem a coevoluir com o hospedeiro. Enquanto que os simbiontes que são transmitidos horizontalmente, eles têm uma interação mais frouxa com o hospedeiro. E isso dá uma dinâmica também a esse sistema. A gente tem que imaginar que tem várias espécies de simbiontes verticalmente e horizontalmente transmitidos. E tem ainda uma dimensão de complexidade a mais que não está mostrada aqui, mas eu conto com a imaginação de vocês para entender o que deve estar acontecendo. Porque esses simbiontes, eles não estão apenas interagindo com o hospedeiro, eles também estão interagindo uns com os outros. E isso torna o sistema extremamente dinâmico e complexo. Bom, mas o fato de que os simbiontes podem não ser verticalmente transmitidos, usando, então, o conceito de holobionte, a gente introduz um problema a mais e que tem uma importância do ponto de vista evolutivo, que é a questão dos caracteres adquiridos. E eu vou exemplificar os caracteres adquiridos aqui, nesse caso, com holobiontes, não com girafas. E, nesse caso, eu volto de novo ao nosso inseto sugador de seiva, aquele percevejo em que a fêmea coloca, junto com os ovos, as cápsulas das quais as ninfas devem se alimentar para adquirir os simbiontes. Existe uma espécie chamada megacopta cribária, que é encontrada, ela é uma praga de soja nos Estados Unidos. Ela ocorre na soja, nas plantações de soja e outras cultivares também, nessa região da costa leste dos Estados Unidos. E ela se deu muito bem, desde que ela foi introduzida, ela foi introduzida da Ásia. Em 2009, ela expandiu muito a sua área de distribuição. Ocorre que, curiosamente, na Ásia, de onde esse inseto foi introduzido, esta espécie, chamada megacopta cribária, ela não ocorre em soja, ela ocorre em plantas silvestres. E existe uma outra espécie diferente, morfologicamente diferente, que ocorre em soja na Ásia, que é chamada de megacopta punctatissima. E foi observado, foi estudado, se observou que, na realidade, o que determina o sucesso desse inseto numa determinada planta hospedeira, é, na verdade, a microbiota que está associada, são os simbiontes. Então, foi feito um estudo, onde se fez, se trocou reciprocamente a microbiota dessas duas espécies, e se viu o sucesso desses insetos, quando criados com soja, se alimentando de soja. O sucesso medido em termos do número de ovos decodidos. Quando a gente analisa as espécies com a sua microbiota convencional, é megacopta punctatissima que se dá bem em soja, comparativamente à cribária. Mas, quando as microbiotas são translocadas, a gente observa o processo inverso. Bem, aí a gente pode levantar a pergunta, tá, mas então, se essa microbiota é adquirida verticalmente, como eu tinha mostrado anteriormente, como é que a gente explica o surgimento de uma espécie que antes não utilizava soja, como praga de soja nos Estados Unidos, depois que ela foi introduzida? Transmissão horizontal. Ocorre que, na realidade, sob certas condições, as ninfas, quando elas eclodem, elas passam a adotar um comportamento diferente, que a gente chama de errante, que são esses pontinhos que a gente está vendo nessa placa de Petri. Algumas larvas, elas são sedentárias, como as outras, como as larvas normalmente se comportam, elas ficam nas proximidades daquela cápsula de simbiontes que é depositada pela mãe, mas, sob certas condições, algumas larvas se tornam errantes e elas passam a passear por aí e, eventualmente, elas podem se alimentar de cápsulas de simbiontes de outras posturas e, eventualmente, também, então, de outras posturas com cápsulas de outras espécies. Seria a hipótese que os pesquisadores levantam sobre como esses, provavelmente, os simbiontes diferentes foram adquiridos por esse espécime que se tornou praga nos Estados Unidos. Bom, então, esse exemplo serve para ilustrar para a gente de que forma os caracteres adquiridos podem ser muito importantes na adaptação de um organismo. e ilustra para a gente também de que forma, adotando o conceito de holobionte comparativamente ao conceito clássico de indivíduo composto por uma única espécie, o organismo tem muito mais opções de variação. Além disso, o conceito de holobionte é importante na biologia porque ele faz como que uma reconciliação entre aquilo que a gente chama de lamarquismo erroneamente a gente chama de lamarquismo ou aquilo que a gente chama de darwinismo. E por isso eu vou finalizar com duas citações de dois heróis que são os dois heróis dessa história do holobionte, o Lamarck e o Darwin. Então, o Darwin dizendo não é a espécie mais intelectual que sobrevive, não é a espécie mais forte que sobrevive, mas a espécie que sobrevive é aquela que é mais capaz de se adaptar e se ajustar ao ambiente e mudança na qual ela se encontra. E outra situação, então, em que o Lamarck diz a lei da natureza através da qual novos indivíduos recebem tudo aquilo que foi adquirido em organização durante a vida dos seus pais é tão verdadeira, tão impressionante, tão atestada pelos fatos que não há observador que tenha sido incapaz de se convencer da sua realidade. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada.